Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, saúde do Sr. Ministro e da sua delegação e restantes bancadas parlamentares. Vamos lá pôr os pontos nos is, que eu acho que falta aqui alguma seriedade na discussão. Primeiro, eu devo dizer que a maior parte das vezes tenho quase pena dos partidos da oposição, porque deve ser extraordinariamente doloroso terem passado quatro anos a sangrar até limites inimagináveis o povo português, vendendo a tese de que não havia alternativa e agora serem confrontados, primeiro em 2016 e depois em 2017, com, de facto, o reforço das políticas sociais, para uma realidade que é uma realidade completamente diferente, que é uma realidade, de facto, de devolver direitos, garantir direitos, devolver direitos e devolver os rendimentos das famílias, que é um dado super importante. Aliás, como agravante, é que não só venderam esse discurso, como não acertaram numa única meta, numa única previsão, nem num único compromisso e isto, já confrontados com o Orçamento de 2016, aconteceu e agora com os 2017, volta a acontecer, dá origem, de facto, à incoerência do discurso que aqui nos trazem e aos fediveres que inventam para, de facto, colmatar as suas enormes insuficiências. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com que, de facto, houve um clima de austeridade durante quatro anos, dos quais são os grandes responsáveis e que origina, hoje em dia, um discurso completamente incoerente, que é, umas vezes, o PS é muito despesista, outras vezes, aplica uma austeridade encapotada. Aliás, são tão preocupados com os malefícios do PS, basta olhar para as sondagens para ver o PSD a descer em descida rápida e a subida do Partido Socialista. E estamos conversados, ó, Srs. Deputado, estão muito nervosos, eu compreendo, eu também não gostaria de estar a constatar o que vos acontece, mas é assim. Portanto, o que é que acontece? Acontece que há uma recuperação com este orçamento, há uma recuperação do rendimento das famílias, há um aumento da proteção social e há um desenvolvimento do Estado Social, em suma, o que é que se pretende valorizar o trabalho e as pessoas. Há muitos exemplos que eu poderia dar, e eu vou apenas, até porque foi muito focado, falar a questão da sobretaxa e da eliminação da sobretaxa do IRS, para dizer o seguinte, é que fomos atacados porque a liquidação do PS seria só em 2018. Se é essa a vossa interpretação, então a vossa seria só em 2020. Portanto, piora um pouco do que a nossa. Por outro lado, nós atualizámos a taxa de inflação do ano anterior, que era aquilo que se previa, e os senhores tiveram quatro anos no governo e nunca atualizaram. E, portanto, convém também porem os pés na terra, não é? E já agora, respondendo a uma pergunta que foi aqui colocada, foi o que é que acontecerá em outubro? E eu respondo, não será seguramente a mentira que vocês propagandearam por altura das legislativas relativamente à devolução da taxa a um site merífico e fantástico que iria surgir com a devolução da taxa. Portanto, o que acontece é que nós temos grandes dificuldades em compreender a tese do PSD, já agora, e comentando a última afirmação do Sr. Deputado, não compreendemos a tese do PSG, segundo a qual, se devolvêssemos menos rendimento, de facto, o crescimento crescia. Quer dizer, é um bocado insólita esta tese, mas perante as outras teses que foram aqui defendidas pelas senhoras e senhores deputados da oposição, de facto, já nada me admira. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Ainda tenho um minuto, ainda tenho um minuto, o João disse-me três minutos, mas já agora gostava de falar em várias coisas. E uma das questões que eu tinha e que cumpre dizer aqui é a questão da função pública. E tudo o que tem sido feito e que já fizemos e continua a ser feito em termos da reposição salarial das 35 horas e não esquecer, porque parece que está muito esquecido, o fim da mobilidade especial. E, de facto, o enorme prejuízo que causaram a centenas de trabalhadores. E, portanto, convém aqui sublinhar o novo regime de valorização profissional e é um novo regime que, como sabem, envolve a formação profissional, mais o desenvolvimento de competências, tendo em vista as necessidades da política de emprego. E gostava de terminar com uma pergunta, se for possível, se for possível, utilizando a mesma, digamos, simpatia e elasticidade com a Sra. Presidente, tem utilizado para outros elementos. E que é a seguinte, sabemos que o salário mínimo nacional é uma questão, de facto, estruturante e fundamental para a redistribuição dos rendimentos e das famílias. E queria-lhe só perguntar uma coisa, Sr. Ministro, que é a seguinte, assim sendo, é óbvio que existem trabalhadores na função pública cujos aumentos do salário mínimo vão sucessivamente comendo... Sra. Deputada, tem que terminar. Já esgotou e ultrapassou o seu tempo. Eu sei. Tal como o PSD também. Faça o favor de terminar, Sra. Deputada. Com certeza, Sra. Presidente, e agradeço. Já agora, eu queria-lhe perguntar, uma vez que o salário mínimo come os aumentos, há um certo desequilíbrio entre os trabalhadores que já estão há muitos anos em determinadas posições remuneratórias e os que entram de novo para a função pública, para a administração pública. Queria ouvir o seu comentário. Muito obrigada, Sra. Deputada, para uma intervenção.